Há aproximadamente 10 dias, o meu trabalho decidiu que a gente ia fazer home office, então eu tô trabalhando de casa, ficando em casa a maior parte do tempo. Eu medito de manhã, tento fazer as atividades físicas dentro de casa, antes de começar a trabalhar. A única hora que eu tenho saído é pra dar uma volta com o meu cachorro, ele só faz as necessidades dele na rua. Pra descer com o cachorro, eu já troquei de roupa e pra evitar elevador, eu prefiro descer de escada. Então agora são oito andares de escada. Passeando pela rua, a gente não encontra ninguém. Só eu na rua. Bem, eu acho que eu consegui mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. O que eu acho que nós, como goianos, sentimos muita, muita falta mesmo, é não poder ter esse contato físico, abraçar, beijar as pessoas, ficar longe das pessoas por um tempo indeterminado. Meus pais que continuam morando em Anápolis, a preocupação de quem tá longe é muito maior, né? Saber que eles estão se cuidando, estão ficando em casa. E a gente espera que tudo isso passe, que a gente tire boas lições, aprendizados aí pra vida inteira.